Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim, porque hoje a gente vou fazer uma farofa de tripa de porco, que é uma delícia. Então, bora ver para vocês verem como é que eu faço, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então gente, olha só para vocês verem, já peguei essa tripinha, já ferventei, viu gente, olha só. Ferventei com sal e limão, tá bom gente? E aí agora aqui eu vou estar cortando e levando ali para fritar e mostrando para vocês como é que eu frito para ela não ficar emborrachada, tá bom? Porque tem muita gente que fala, ah, fritei as tripas e ficou emborrachada. Não, eu frito elas e fica bem crocante, bem sequinha. Então, vou só abaixar a câmera aqui e mostrar para vocês que coisa maravilhosa, tenho certeza que vocês vão apaixonar nessa farofa de tripa, porque ó, é bom demais, né gente? Então, bora abaixar a câmera. Então gente, ó, eu vou estar cortando aqui em pedaços assim, ó, pequeno, né? Os pedacinhos assim, desse tamanho mais ou menos. Essa aqui eu já comprei no mercado, viu gente, essa tripa aqui. Bora cortar aqui os pedacinhos mais pequenos. Aí pra gente, né? Se você não quiser colocar só sal, quiser temperar também, pode, mas não precisa. A tripa é gostosa com sal. Então aqui eu vou estar cortando os pedacinhos menores e já tá com sal, viu gente? Aí vocês podem estar colocando para fermentar com sal, ou se não, vocês podem também estar colocando sal aqui agora, antes de, depois que ferventa. Mas eu já ferventei com sal. Então, bora só cortar aqui, os pedacinhos menores. Se vocês ainda não comeu farofa de tripa, vocês deixem nos comentários, né? De onde é que vocês estão me assistindo. E se realmente você já comeu, porque eu tenho certeza, quem gosta de uma farofinha pode estar tomando com café, ou pode estar comendo ela, assim, com a cervejinha, viu? Só os adultos. As crianças, não. As crianças podem comer com suco, com refrigerante. Agora os adultos podem estar aí consumindo com a cervejinha também, né? A farofinha de tripa. E fica maravilhosa. Ou se não, com café. Fica ótimo com café também, viu? Vocês aqui gostam de tomar aquele cafezinho de manhã cedo. Façam aquela farofinha de tripa. E aí, pode estar com aquele cafezinho bem gostoso. Vou terminar de cortar aqui e já mostro pra vocês, tá bom, gente? Pronto, gente. Olha só. Já cortei tudo, tamanhinho assim, tá bom? E agora aqui, vamos ali fritar, que vai ter um segredinho, que eu vou revelar só pra vocês, tá bom? Quem me assistiu, não pula o vídeo, pra vocês verem qual é o segredinho. Aí, vamos ali pro fogão, que eu vou mostrando pra vocês. Então, gente, já estão aqui, já no meu fogão. Já coloquei o óleo aqui na panela. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de óleo, que já tá bem quente. Tá vendo, gente, ó? E esse aqui, que tá aí o segredinho, tá bom? Vocês colocar pra fritar no óleo bem quente, tá bom, gente? Ó. E aí, tudo que vocês colocar, vocês podem estar abaixando o fogo pra fritar bem devagarzinho, tá bom? É isso aí. Olha só. Vamos deixar fritar aí, bem devagarzinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí, depois que estiver bem quente a gordura, aí vamos abaixar o fogo aqui, ó. Vou abaixar o fogo. E vamos deixar fritando, mexendo sempre, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês. Assim que tiver, é... Ela já criando aquela casquinha crocante, eu vou mostrando pra vocês. Então, gente, olha só pra vocês verem como é que vai ficando. Bem fritinho, tá vendo? Começa a criar essa espuminha aí, tá bom? Essa espuminha aí é normal. E aí, vocês vão deixando com o fogo bem baixinho aqui. Eu tô com o fogo bem baixinho. Pra elas começarem a ficar aquelas pururuca bem fritinhas, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês, certinho, o ponto de tirar. Com o fogo bem baixinho, ó. Abaixou o fogo. Tá vendo? Embora deixar fritar, é rapidinho. Um fogo baixinho aí. Aí elas tá, daqui a pouco, tá tudo prontinho. Aí eu vou temperar do meu jeito e fazer aquela deliciosa farofa. Então, gente, olha só pra vocês verem. Chega, tá, ó. Tá vendo, gente? Bem torradinha. Tá crocante. Dá pra comer uma aqui pra vocês verem antes de eu farofar. Se vocês já quiserem comer desse jeitinho aqui, é só colocar no prato. Tá quente, viu, gente? Olha. Sente, ó. Agora aqui eu vou colocar, ó. Cebola roxa, coentro e cebolinha, viu, gente? Hum, beleza, viu? E daí eu vou colocar aqui. Coronel. Colocar um pouquinho de açafrão. Pra dar uma cozinha na farofa. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou só ligar o fogo aqui de novo. Pra gente misturar aqui. Pode, gente. Agora eu vou colocar a farinha. E a farinha branca de madioca, viu, gente? Hum, mas tá quente. Olha só pra vocês verem que coisa mais linda que fica. E gostosa, viu, gente? Colocar mais um pouquinho de farinha aqui. Aí o tanto de farinha vocês escolhem. Mais sequinha ou mais molhadinha, tá bom? Tá bom? Agora chegou a hora boa, né, gente? Hora de provar. Olha só pra vocês aí. Vou comer junto com vocês. Pra vocês sentirem. Ó. Vamos pegar um aqui primeiro. Maravilhoso, gente. Um cafézinho aqui. Tá bom demais. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, viu, gente? Comenta. Compartilha. Deixa joinha. Inscreva aí no canal. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, ó. Mega beijo no coração de cada um de vocês. Be низ. Amém. Vamos. Vamos.